Fala galera do canal, beleza? Tô aqui finalizando uns tempos que eu fiz de umas mix aqui e como demora pra caramba pra fazer os bounces eu resolvi fazer um vídeo aqui explicando falando um pouco sobre esse lance de endorse, né? A galera me pergunta muito Pô tiozinho, você é um cara que não tem endorse, por que você não arruma? Eu já tive essa fase de correr atrás de endorse tipo, uns 10 anos atrás aí eu não tive uma experiência muito boa com uma empresa de guitarra aí bem famosona não posso falar o nome que foi um concurso na época que eu participei e eu acabei ficando um ano de endorse com eles e nesse um ano, assim, pô, eu queria vestir a camisa mesmo comecei a fazer workshops em igrejas tentando fazer, fazendo bastante vídeos e tal e eles não me deram moral nenhuma aí, na época eu não entendia por que eu fiquei muito triste e tal eu lembro que eu queria pegar uma guitarra que tava saindo, né? um modelo novo aí e pra endorse, ah, pra você que endorse sai quatro pau, tá ligado? eu falei, nossa, cara pensei comigo pô, com esse valor eu posso comprar uma Fender, né? eu sempre, na época eu sempre queria ter uma Fender, assim e por que que eu tô gravando esse vídeo? a ideia é pra falar pra vocês músicos aí guitarristas que tão começando ou já tem uma certa experiência pra não correr atrás de endorse, assim, sabe? tipo, peraí não correr atrás de endorse, eu digo assim desesperadamente lógico se uma porta abre, você tem que tentar óbvio só que cara, o que me deixava com uma vergonha alheia é que quando eu ia na Expo Music via um monte de guitarristas aí correndo atrás de endorse mas às vezes o cara nem tocava bem o cara ficava que nem doido atrás de caras que trabalhavam em empresas pra ver se conseguia alguma coisa e tal e os caras nem aí pra eles eu acho isso muito chato eu acho que é o seguinte é uma via de mão dupla a marca tem que ser bom pra ela ter você e você tem que curtir muito o produto deles hoje eu tenho prazer de tocar com um cantor evangélico aí pra quem não conhece o Fernandinho, pastor e e ele lá ele tem o lance de usar as coisas dele por exemplo eu uso as guitarras dele os pedais dele por quê? Porque às vezes, sei lá às vezes ele não gosta que eu leve a minha pelo fato de roubar ou quebrar e daí capacitar rolo, sei lá mas ele gosta de usar as coisas dele e pra mim isso aí é muito legal porque eu tenho o privilégio de poder tocar com um monte de guitarra top os pedais mais top que tem aí e pra mim isso aí é muito legal e hoje eu confesso pra vocês que eu sou assim totalmente desencanado com esse negócio de endorse porque eu acho assim o negócio tem que ser um produto bem legal e a empresa tem que querer você mesmo realmente se não, não rola e tem muitas empresas aí que estão começando que nem a Molgar que eu acho assim um dos equipamentos fantásticos a WG também tem muita coisa legal eu vejo a galera pedindo endorse pra eles assim nossa imagina só uns 100 guitarristas aí enchendo o saco dos caras é complicado porque querer as coisas de graça é fácil mas o que você pode fazer pra empresa o que você pode fazer pra eles porque os caras precisam vender é o trabalho deles ali eles estão começando e há uns 10 anos atrás eu não entendia isso eu fiquei puto com essa marca que não me deu moral nenhuma tudo bem que eles poderiam me tratar com um pouco mais de respeito mas assim na época eles não me deram moral nenhuma e eu fiquei assim triste só que hoje eu entendo entendeu que eu não ia vender guitarras que nem o Junior Fran vende que nem o Kiko Orelha vende pô já entreguei a marca eu tava me entregando a marca aí mas beleza hoje eu entendo esse lance entendeu tem que ser uma via de mão dupla eu tenho que vender guitarras bem tenho que vender equipamentos tem que ser legal pra empresa a dica que eu dou nesses vídeos é que você aí guitarrista possa focar na sua carreira tá ligado não fica pensando no nosso de endorse já o lance é você tocar super bem ter o seu trabalho que as marcas vão correr atrás entendeu com certeza o lance é você esperar ter calma que as coisas vão pintar é isso a dica é essa tava aqui esperando fazer esses balsas aí eu resolvi fazer esse vídeo aí pra galera do canal aí que curte o meu trabalho e é isso aí tá ligado tchau 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 Obrigado.